Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra, Srs. Secretário de Estado, Srs. Deputados, esta é a 13ª vez que votamos nesta Casa um Estado de Emergência. É a 13ª vez que o Partido Social Democrata, responsavelmente, aprova o Estado de Emergência, dando sempre ao Governo condições para levar a cabo o seu trabalho. E a permanência do PSD nesta posição tem uma razão e que se traduz no facto de há um ano para cá vivermos numa situação excepcional, muito excepcional, que exige, acima de tudo, bom senso, foco e sentido de Estado na defesa da vida dos portugueses através do combate sem tréguas ao vírus Sars-CoV-2. Durante um ano, demos luz verde ao Governo e permitimos que tomasse as medidas que a cada momento considerou e considera corretas para a melhor gestão da pandemia. Durante um ano, e no que respeita ao vírus, não fomos adversários políticos, embora sem esquecer que muitas vezes nos foi escondida a estratégia, se é que havia estratégia, e que em tantas outras discordámos na forma, no tempo e no conteúdo de tantas medidas. Mas nunca inviabilizámos o trabalho de quem tem o dever de governar e de tomar decisões. Nem sequer nos desresponsabilizámos, abstendo-nos de votar. Votámos sempre a favor do Estado de Emergência. Treze vezes. Se assim não tivesse sido, Srs. e Srs. Deputados, imaginamos todos a repetição por muitos meses daquilo que aconteceu em janeiro do corrente ano, os piores do mundo. Acreditámos que em circunstâncias absolutamente excepcionais e de exigência extrema, o bom senso teria que imperar, a ideologia não deveria ter espaço e a decisão sempre sustentada na evidência científica. Com a vantagem de podermos usufruir do conhecimento de especialistas, nacionais e internacionais, uma vez que esta é uma pandemia global. Mas enganámos-nos. Nem sempre o bom senso imperou, nem sempre a ideologia esteve ausente e nem sempre as decisões seguiram o Conselho dos Especialistas. Demasiadas vezes aconteceu exatamente o contrário. E apesar de termos sido os responsáveis pela possibilidade de o Governo poder agir, não nos foi reconhecido o direito de poder contribuir de forma qualificada. Nem nos foi ou é sequer concedido o direito de sermos ouvidos, de nos darem justificações que pedimos, de nos responderem ao que perguntámos, de nos prestarem contas quando solicitadas. Tem sido uma relação tão desequilibrada que o PSD, por respeito a si próprio, poderia simplesmente quebrar. E não lhe faltariam argumentos para isso. Mas não o fez. E não o fez por uma única razão. Os portugueses. Porque temos de honrar o sacrifício colossal que milhões de pessoas têm feito no último ano, com consequências desmesuradas, para levar em frente a sua vida num contexto de liberdade altamente restringida. Porque não podemos bater com a porta na cara de quem foi inadvertidamente expropriado da sua fonte de rendimento e impedido de governar a sua casa ou o seu negócio de cumprir as suas obrigações e responsabilidades. Porque não podemos deixar de defender todos aqueles que precisam de ajuda do Estado, não permitindo que imperem preconceitos ideológicos nem discriminações sectárias. Porque precisamos de garantir que a cura cheia a todos rapidamente, mas de forma correta, solidária e justa. Primeiro aos que mais precisam, depois aos menos frágeis. Nunca compactuando com os que tentam atalhar caminho. Porque precisamos de assegurar que os apoios anunciados saiam do papel e chegam ao bolso dos portugueses. E que se está a pensar no amanhã, na recuperação económica e social de um povo que hoje não está bem e infelizmente que se prevê possa durar ainda muito o Estado. Porque é preciso distinguir entre os vários níveis de impacto e agir em conformidade. Há setores mais afetados que outros. Pensemos na restauração, na hotelaria, no turismo, nas atividades artísticas e recreativas. Estão há um ano de portas fechadas. Segundo se prevê, poderão ser os últimos a abri-las. O Estado não pode ficar indiferente a estas discrepâncias. Recuemos ao primeiro confinamento com um plano anunciado em três fases e que terminou com a economia já de rascos e a garantia de que o país não aguentaria um novo confinamento. E talvez não tivesse mesmo sido preciso voltar a confinar. ou confinar por tanto tempo se tivesse agido mais cedo e não se mantivesse a máxima de correr atrás do prejuízo. Sabemos que o Governo é de reagir e não de prevenir. Mas aqui impunha-se quebrar o paradigma e havia guiões para o fazer. Os especialistas anteciparam vezes sem conta o que iria acontecer e apontaram o melhor caminho a seguir. Chamou-lhe depois do Governo falta de informação sobre a variante inglesa. Mas ela já cá estava antes do Natal e o Governo sabia disso. Agora, a dias de um novo confinamento, o caminho é claro. Não há outro. Testar muito. Rastrear em tempo útil. Utilizar as cadeias de transmissão. E, mais importante, o mais importante possível, vacinar o maior número de pessoas. Portugal tem, neste momento, a presidência do Conselho da União Europeia. Que faça ouvir a sua voz. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.